Seis, cinco, quatro Boa noite, Canção Nova! Boa noite, Brasil! Quem tem a marca da vitória aqui? Então canta comigo Eu verei Os milagres vão surgir Eu verei Os milagres vão surgir Diante de mim Diante de mim Sai do chão! Profetizarei Profetizarei E as muralhas vão cair Profetizarei E as muralhas vão cair Aonde? Diante de mim Diante de mim Joga suas mãos no céu Joga suas mãos no céu e profetiza comigo tudo o que Ele disse Tudo o que Ele disse Tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo o que Ele disse Tudo o que Ele disse Sobre o que Ele disse Vai se cumprir Por que? Eu tenho a marca Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Quero ouvir Diante de mim Diante de mim Diante de mim Tudo o que Ele disse Tudo o que Ele disse Sobre o que Ele disse Sobre mim Foi marcado Foi marcado Agora para estremecer Agora para estremecer o Brasil inteiro Não sou do Espírito Vem, vem Tudo o que Ele disse Sobre mim Vai se cumprir Tudo o que Ele disse Sobre mim Vai se cumprir Joga a mão no céu E profetiza a igreja Vamos Tudo o que Ele disse Sobre mim Vai Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo o que Ele disse Sobre mim Vai se cumprir Prepara a sua mão direita A mão de profeta Eu tenho a marca Mais forte O Brasil tem A marca da vitória Aleluia Boa noite Levante sua mão direita e diga Eu tenho a marca da vitória Fui marcado pelo sangue de Jesus Olha para o teu irmão e fala para ele Que bom que você veio Você que está em casa Que alegria chegar até na sua casa Pelo sistema Canção Nova de comunicação Eu te peço, te peço, te peço não Eu te desafio a fazer um ato profético agora Pega o telefone e liga para mais ou menos 5 pessoas que você conhece E manda ligar rapidamente na Canção Nova Porque Deus vai falar com esse irmão que você conhece Deus vai tocar a vida dele Deus vai libertar a vida dele Deus tem milagres para a vida dele E o mais importante Vai derramar fogo na casa dele Diga para o teu irmão assim Segura irmão Aperta os cintos Porque agora nós vamos voar nas asas do Espírito Santo Olha para ele com cara de sério Fala para ele Sustenta o fogo Aperta os cintos A mão lá em cima Se prepara Tira o pé do chão E celebre ao Senhor Sai do chão Vem vento do Espírito Sopra sobre a igreja Vem vento do Espírito E enche este lugar Vem vento do Espírito Sopra sobre a igreja Vem vento do Espírito E enche este lugar Sobre a canção nova Faz chover, Senhor Sobre o vale de ossos Levanta um exército Sobre a minha vida Faz chover, Senhor Sobre o vale de ossos A mãozinha assim, ó Tira o pé do chão E vem, vem Sustenta o fogo Sustenta Que o quê? Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta Solta a voz Solta a voz, solta a voz Oh, 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 oh Sustenta o fogo Sustenta o fogo As mãos e eu saí sem emoção Vem, vem, vem Vem, vem, vem Você, Senhor Sobre o vale de ossos Levanta um exército Sobre a minha vida Faz chover, Senhor Sobre o vale de ossos Se você quer sustentar Vem comigo, sai do chão Sustenta Sustenta Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sai do chão e canta mais forte Sustenta Sustenta Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Lá em cima Sustenta o fogo Sustenta o fogo Solta a voz, solta a voz Sustenta o fogo Sustenta o fogo Mais, 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 mais Sustenta Pra Jesus você pode fazer mais festa Sustenta o fogo Que a vitória é A vitória é Sustenta 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 O fogo Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Mais forte, eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Sustenta Sustenta O fogo Sustenta O fogo Que o quê? Que a vitória é nossa Agora pro capeta ficar doido Sustenta o fogo Sustenta 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 Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Essa canção é a canção tema do nosso novo DVD Que com as bênçãos do Senhor, com a vontade dele Iremos lançar o mês que vem no Brasil todo E nas plataformas digitais pelo mundo inteiro E nesse CD eu quis colocar uma música que fez parte da minha caminhada com Deus Quando eu cantava lá na minha cidade de origem, na minha cidade do interior de Goiás Morrinhos, que eu amo tanto Quando eu comecei há 11 anos atrás a cantar na Santa Missa E essa música, ela fez parte da minha vida com Deus Do meu início de ministério na igreja Cantando na Santa Missa, nos grupos de oração E eu fiz questão de ter essa canção Vocês ficarão impactados com a roupagem que o Michel, nosso produtor, colocou nela Vamos aplaudir o Michel Então agora, diga pro teu irmão assim ó Nós vamos cantar O que está na Bíblia Em Apocalipse 12 Fala pra ele assim Irmão Apocalipse 12 véi É pra celebrar Isso, isso, olha É pra voar nas asas do Senhor Quem é essa que avança com a mão? Que lindo Que lindo E como a lua Sai do chão e celebra As mãos lá em cima Vem, vem, vem Meu salvador Meu salvador Solta a sua voz comigo Quem é essa que avança? Temível como um exército em ordem de matar Apocalipse de hoje Brilhante como o sol Mostrando o caminho Vamos celebrar aí Minha alma vai ficar sem voz Meu espírito Em Deus Em Deus Meu salvador Em Deus Meu salvador Meu salvador Meu salvador Meu salvador Meu salvador Em Deus Levante suas mãos o mais alto que você puder e cante mais uma vez Minha alma vai ficar sem voz Minha alma vai ficar sem voz Minha alma vai ficar sem voz Em Deus Em Deus Meu salvador Meu salvador Meu salvador Ouve a minha voz nessa noite A Bíblia diz Os vivos louvem ao Senhor Então querido, presta atenção Você está vivo, velho? Então que todo o seu ser Se transforme em louvor nessa hora Coloque as mãos no seu coração e fale O meu Deus é Mais forte O meu Deus é O meu Deus é Soberano Tu és rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte e maravilhoso. Ele faz o mar, sinto o Teu poder fluir, Deus de milagres, Te adorar é o meu. Então adore a Ele, vai. Sou rei dos reis, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Diga, Deus me ama, Ele nunca vai deixar de me amar. Não preciso de outro amor para me completar. Ele me ama. Tu és rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte e maravilhoso. Na sua vida, na sua casa, na sua família, Ele faz. Ele faz o mar. Sinto o Teu poder fluir aqui, Deus de milagres, Te adorar é o meu. Prazer, soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Sou rei dos reis, soberano, fiel, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda se os meus me abandonarem. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que nunca vai deixar, Ele nunca vai deixar de me amar. Você e Ele vai. Sou rei dos reis, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Canta mais, mais, mais. Sou rei dos reis, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Tu és grande, forte, fiel, 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 tu és grande, fiel, tu és grande, fiel, 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 Ele nunca vai deixar de te amar Ele faz um mar Sinto teu poder fluir Quem ele é? Ele vai te adorar É o meu prazer Procure, pegue essa câmera aqui Se puder mostrar para o povo, por favor Você vai profetizar isso para o povo que está em casa Ele faz o mar se abrir Tem gente em casa que está com a fé lá embaixo Sem esperança E nós agora vamos ser profetas na vida deles Declare Ele faz o mar se abrir Sinto teu poder Quem ele é? Deus que vai te adorar Só você agora, joga a sua mão o mais alto que você puder Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Deus que não sabe o que é falha Sei que Ele nunca vai deixar de me amar Aplauda esse Deus maravilhoso Aplauda Aplausos 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 Purifica-me Purifica-me Aquilo que não aproveite Deus Eu não quero Eu me esvado Peço que venhas me encher Quero te buscar, Senhor De mãos limpas Quero te encontrar, Senhor E descobrir Tudo aquilo que tens pra mim Quero te buscar, fala com Ele, fala com Ele Quero te De mãos limpas Quero te encontrar Quero te encontrar, Senhor E descobrir Tudo aquilo que tens pra mim Purifica-me Purifica-me Aquilo que não é de Deus Eu me esvazio Peço que venhas me encher Purifica-me Purifica-me Aquilo que não é de Deus Eu não quero Eu não quero Pra mim Me esvazio Peço que venhas me encher Quero te buscar, Senhor Quero te buscar, Senhor De mãos limpas e de puro coração Quero te encontrar, Senhor Quero te encontrar, Senhor E descobrir Peço que venhas me encher 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 E peço que venhas me encher Purifica-me Purifica, purifica Meu Deus Eu não aceito o que não vem de Deus Purifica-me Oh, glória! A Bíblia diz Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Que existe uma promessa Para quem busca o Espírito Santo Existe uma promessa Vocês trouxeram a Bíblia aí? Atos 1 Versículo 8 Atos 1, versículo 8 Quem estiver com a Bíblia Por favor, acompanhe-nos É isso, né? É, eu vou ler Tô um pouco nervoso, mas tô tranquilo Mas descerá sobre vós O Espírito Santo E vos dará força Mas descerá sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas em Jerusalém E toda a Judéia E São Maria E até os confins do mundo Chupa essa manga Nós Que buscamos o Espírito Santo Somos chamados A ser profetas Deus não te levantou Para estar aqui hoje Para você ser um cristão passivo Presta atenção É muito sério o que eu tô falando aqui agora Deus não me chamou Não te chamou Para ser um cristão passivo Aquele que só fica recebendo Deus nos chamou Para sermos Missionários Testemunhas A canção nova É repleta de missionários Nós somos missionários da música E Deus está levantando hoje Profetas Testemunhas De Jesus Você quer Você está disposto Então deixa eu te dizer uma coisa Estar disposto É maravilhoso Mas pagar o preço Dessa missão É para os violentos O verdadeiro evangelho O evangelho genuíno Ele não se separa Do sofrimento Não existe como Separar Sofrimento Do evangelho Verdadeiro Se alguém está pregando Isso por aí Corre setenta dias E setenta noites dele Porque é o próprio Satanás pregando O nosso Cristo Jesus Mostrou isso Claramente Você quer ser usado Por Deus Prepara o lombo Prepara o lombo E o maior dom Que o Senhor Quer dar para mim Para você Nessa noite É ficarmos Calejados De tanto apanhar Desculpa eu falar assim Mas é isso Porque quem fica Calejado Já não abandona Mais o Senhor Porque apenas Por pequenas coisas Porque o irmão Falou mal de você Porque o irmão Não te olhou Com um sorriso Bonitinho Porque ele não Te acolheu Porque o padre Não tinha tempo De te dar uma benção Quem fica com couro grosso Calejado Segue Jesus Até o fim Foi isso que aconteceu Com os apóstolos Paulo Pedro Estevão Eles estavam Cansados De apanhar E tinham a coragem De dizer assim Depois que apanhava Glória A Deus Pela honra Pela honra De sofrer Pelo evangelho Ei Deus É isso que Deus Quer fazer Fazer comigo E com você Aprendermos Que o sofrimento É Redentor Nós estamos Daqui a pouco A vigília de Pentecostes Eu vou estar aqui Clamando junto Com o padre Pentecostes Desculpa Falar isso Mas aqui Vem no meu coração É uma preparação Para cristãos Que querem sofrer Por amor a Jesus Muitos quando entram Na igreja Pensam que vão Achar o mar de rosas Mas quando começam A sofrer Começam a duvidar Então a partir de hoje Não duvide mais Se está sofrendo Está no caminho certo Aprenda A pagar o preço Como Pedro pagou Como Estevão pagou Antes de Pentecostes Eles eram Apóstolos Frios Medrosos Estavam Escondendo Da realidade Mas depois de Pentecostes Eram homens Corajosos Cheios de autoridade De fogo De unção E de parresia Como disse Padre Jonas Abib Mons. Jonas Na missa Agora lá em Israel Devemos ser Mr. Pentecostes Pessoas conhecidas Quando olhar para você Quando as pessoas Olharem para você Eles vão olhar E pensar Este aí Lá vem o menino Pentecostes Última vez Que eu vi Mons. Jonas Eu fiquei Muito emocionado Ele passou Rapidamente Eu toquei Na mão dele E falei Sua benção Mons. Senhor Ele falou Deus te abençoe Veio derramar fogo Deus te trouxe aqui Não foi para você Ver um entretenimento Um showzinho bonito Não Foi para te dar poder Para você voltar Para a tua casa E incendiar Onde você está Você quer? Você quer de verdade? Está pronto Para sofrer As consequências? Pagar o preço? Será? Prepara o lombo Filho Quantas vezes Nós na estrada Sofremos 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 com as nossas Famílias Que ficam doentes Sofremos com Enfermidades Que aparecem em nós Do nada Familiares nossos Que vão para o hospital Enquanto a gente está Na missão As pessoas As pessoas As pessoas pensam As pessoas pensam Que é mar de rosas Mas as vezes Viajamos 22 horas Para chegar em um show Depois no outro dia Tem que viajar mais 10 Para chegar no outro Esse show Que eu estou fazendo aqui Já é o quarto Nesse final de semana E amanhã ainda tem na Bahia Lá em Santa Bárbara Então Quando vem o sofrimento E a lágrima Você não pode murmurar Porque o murmúrio É o louvor De Satanás Quando vem o sofrimento Obrigado Pela honra A honra De sofrer Pelo Evangelho Deus quer fazer de nós Homens e mulheres Com couro grosso Calejados Prontos para a batalha Sem desistir E no Brasil Nosso grande exemplo É o Monsenhor Jonas Como apanhou Como sofreu Como chorou Mas está de pé Profetizando Até hoje E a profecia dele Vai durar para sempre Então Presta atenção Nós fizemos uma canção nova No DVD E essa canção É o hino De quem quer servir a Deus É o hino De quem quer servir a Deus E lembrando que O livro de atos Dos apóstolos Ele não termina No último capítulo Porque o próximo capítulo Quem vai escrever É a minha E a sua vida Em nome de Jesus Amém? Então coloque a mão No seu coração Ouça essa canção Que é uma resposta Ao chamado de Deus Dois Amém! Amém! Espírito de Deus Quero ouvir a Tua voz Espírito de Deus Quero cumprir o Teu querer Espírito de Deus Posso ouvir a Tua voz Espírito de Deus Quero cumprir o Teu querer Pois eu sei Que posso ir além Eu sei Contigo eu vou além Eu vou aonde a Tua nuvem for Eu vou aonde a Tua glória me levar Eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar Espírito de Deus Nessa noite Posso ouvir a Tua voz Espírito de Deus Eu quero tanto Quero cumprir o Teu querer Pois eu sei Pois eu sei Contigo eu sei Contigo eu vou além Levante Eu vou aonde a Tua glória me levar Eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar Já não pertenço Já não pertenço a mim mesmo Deus escolhe onde eu devo ir Já não pertenço a mim mesmo Já não pertenço a mim mesmo O Espírito Santo sopra e eu vou Já não pertenço a mim mesmo É a verdade da sua vida Preste atenção Já não pertenço a mim mesmo Meu Deus Se você quer ir Se você quer responder Levanta as suas mãos pra Ele E responda Eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar E eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou, e eu vou Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Já não sou eu que escolho onde eu devo ir Onde eu devo ir Já não sou eu quem vivo Já não sou eu quem canto O Espírito Santo canta em mim Se você quer responda Se você quer responda E eu vou aonde a Tua glória me levar E eu vou aonde a Tua glória me levar E eu vou aonde a Tua glória me levar A Bíblia conta A Bíblia conta que no Antigo Testamento Quando o povo de Deus estava no deserto A Bíblia diz que havia uma nuvem sobre eles A nuvem tampava o solo Para que eles não viessem a morrer Mas a nuvem também era sinal da direção de Deus A Bíblia conta que quando a nuvem andava O povo de Deus desarmava as marracas E andava junto com a nuvem do Senhor A Bíblia conta que quando a nuvem parava O povo parava e montava as suas tendas Então a nuvem era a direção de Deus Em nome de Jesus A nuvem da glória de Deus está sobre a Tua vida E ela vai te direcionar Se você escolhe andar com Deus Se você escolhe servir a Deus A nuvem irá te acompanhar No dia mau ela vai te proteger No dia bom ela vai te incendiar No dia difícil ela vai te avivar E eu vou Ai na hora Simply Eu vou Aonde a Tua glória de Deus Mais 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 Eu vou Aonde a Tua glória de Deus Eu vou Aonde a Tua glória de Deus Amém. Eu quero que nessa hora você abraça o teu corpo. Fecha os seus olhos e respira fundo. Respira fundo, fecha os seus olhos. Você decidiu ir. E a glória do Senhor te direciona. Então agora é hora de entrar em intimidade com Ele. A minha oração é uma canção Que diz o quão perfeito és. A minha canção é uma oração Que diz o quão perfeito és. Quero poder tocar em tuas vestes Vou me esconder no som da tua voz Quero escolher a parte melhor Vou me prostrar e perfumar Fala por aí. Fala por aí. Meu refúgio tu és Torre na balada Nada mais preciso Se não estar Peça pra ele como só um padre Pio pediu Fica comigo Amigo 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 Amor maior Amigo Amor maior Comigo Amigo Amor maior O cegueiro Nada mais se encontra Nada mais preciso Nada mais eu quero Se lançar Contigo Meu refúgio Tu és Torre inabalável Nada mais preciso Se não Estar Contigo Como se fosse A última oração da tua vida Peça com fé Fica comigo Fica Comigo Amigo Amigo Amor maior Levanta suas mãos mais alto Que você puder Nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Nada mais preciso Nada mais eu quero Nada mais eu quero Se lançar Se lançar Contigo Meu refúgio Tu és Meu refúgio Tu és Torre inabalável Torre inabalável Torre inabalável Amém 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 Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada É que nunca Podemos Estar satisfeitos Porque Deus Tem sempre mais Eu creio que Deus fez muitas coisas na minha vida Você crê que Ele fez muitas coisas na sua vida? Amém Eu estou a esperar Eu estou a esperar Muito mais Uma unção maior O Teu poder O Teu poder A Tua graça A Tua graça Incendiando a minha alma Incendiando a minha alma Se você puder por favor Guarde os seus celulares, sua câmera Porque a partir de agora Nós vamos clamar fogo Segura na mão do irmão que está do seu lado E vamos cantar isso Estou a esperar Uma unção Maior Sem Deus Você que já teve experiências com o Senhor Esquece todas elas Porque Deus tem experiências muito mais profundas Amém Estou a esperar Estou a esperar Uma porção maior Estou a esperar Uma porção maior Estou a esperar Estou a esperar Estou a esperar Uma porção maior Estou a esperar 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 Espírito de Deus Começa a falar com Ele aí onde você está Fala pra Ele que você quer mais Que você quer ter uma experiência profunda hoje Que você quer ser incendiado Sim, Espírito Santo, eu quero mais Eu tenho sede e fome Na Tua presença, Deus Sopra em nossas vidas, Pai Estou a esperar Uma poção maior Estou a esperar Uma poção maior Fala que você precisa dEle Nós precisamos tanto, Pai Preciso de Ti Espírito de Deus Preciso de Ti Espírito de Deus É agora Levante a mão do cheiro Eu quero ver O Teu poder Agindo aqui Eu quero ver Eu quero ver O Teu poder Agindo em mim Fala, preciso, preciso Preciso de Ti 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 Espírito de Ti Preciso de Ti A igreja Chame por Ele Vem, vem, vem Vem, vem Vem Eu quero me lançar Eu quero mergulhar Sopra sobre nós A Tua unção Deus Eu quero mais em Ti Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Cante Eu quero ver Eu quero mais O Teu poder O Teu poder Agindo aqui Eu quero mais Eu quero mais Solta a sua voz Solta a sua voz Deseje, deseje, deseje No mundo inteiro Olhe também Olhe também em espírito Olhe também em espírito Continue, continue Continue, continue orando Continue orando mais, mais, mais mais, mais mais, não pare não pare levanta suas mãos continue orando, continue orando, não pare sustenta sustenta o fogo da oração sustenta ah, você que era tão quente e hoje está frio sustenta ah, você que tinha um ministério e não aguentou a pressão, sustenta porque quem não vai aguentar a pressão é o demônio que se levantou contra ti sustenta, sustenta as maldições não irão aguentar as opressões as enfermidades sustenta sustenta olha a ele mais, mais igreja continue por Deus Pai todo poderoso na autoridade do nome de Jesus o Salvador da humanidade não são e no fogo do Espírito Santo de Deus grite poderoso grite poderoso Deus comigo poderoso Deus mais uma vez poderoso Deus mais uma vez poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus e rei libera a tua unção de milagres sobre nós as pessoas estão assistindo agora Deus aonde quer que elas estejam sobra sobre elas sobra Espírito de Deus sobre o amor da igreja libera a tua unção libera a tua unção libera a tua unção de milagres sobre nós levante suas mãos e fala pra Deus o que você quer ver com fé queremos ver se continuar da manifestação do teu poder pois quem crer verá a glória do Senhor acontecer poderoso Deus libera libera a tua unção de cura nesse lugar poderoso Deus e rei libera a tua unção de cura e agora levante suas mãos o mais alto que você puder e cante incendeia 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 Senhor a tua igreja com teu fogo pai incendeia Senhor a tua igreja mais uma mais uma vez mais uma vez desça pra ele incendiar incendeia 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 Senhor a tua igreja é hora é hora de você pedir é hora de você clamar do jeito que você está peça o fogo de Deus sobre a tua vida oh Deus derrama o teu fogo derrama Senhor nós queremos viver desde cortes nesse acampamento incendeia nossos corações incendeia nossas casas nossas famílias incendeia 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 o Brasil Senhor purifica o Brasil com o teu fogo Deus poderoso Deus que 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 Deus tem libert PACA Eu profetizo o um País eu profetizo um país cheio do Espírito Santo Eu profetizo um país Eu profetizo um país Cheio do Espírito Santo Sim, Deus Estenda a mão para o nosso país agora, querido Deus Eu te suplico Não em meu nome, porque eu não tenho crédito contigo Eu não mereço nada Mas eu suplico No nome do teu filho Jesus Aquele que se fez maldição por nós Aquele que se entregou na cruz para nos salvar Aquele que derramou todo o sangue dele por nós Pelos créditos, pelos merecimentos de Jesus Eu oro pelo Brasil nessa noite Deus, eu oro pelos grupos de oração De toda essa nação Pelas paróquias As capelas As comunidades de vida Eu oro, Senhor Para que onde Estiver um batizado Aonde estiver um católico Vivendo uma vida sacramental Ativa Eu te suplico Jesus Incendeia ele Faz dele um foco De avivamento Nesse país Aonde estiver, Senhor Um católico Comungando Confessando Adorando Incendeia ele Faz dele um foco De avivamento Nessa nação Levanta jovens Como profetas Levanta homens e mulheres Que vão dar a vida Na intercessão Vão ralar o joelho Pelo evangelho Pela igreja Para salvar almas Senhor Nós queremos de novo Que o Senhor Levante um avivamento Nessa nação Nós queremos O teu fogo, Senhor Nós queremos O teu incendiar Sim, Senhor Eu peço Que estes Que estão aqui Nessa noite Faz deles Foco De avivamento Incendeia o coração Dele, Senhor Coloca um desejo Profundo De levar o teu fogo Aonde eles estiverem Você quer ser um foco De avivamento? Você quer ser um foco De avivamento? Então levante as suas mãos E fala Deus Eu te dou liberdade Eu te dou liberdade Para agir na minha vida Se for preciso Me coloca de cabeça Para baixo Desestrutura tudo, Senhor Eu quero fazer Tua vontade Mexe comigo Espírito Santo Incomoda-me Tira o meu sono Mas faz de mim Um foco De avivamento Nesse país Levante suas mãos Respira fundo E agora Você vai cantar Como você nunca cantou Na tua vida Incendeia Senhor Essa nação Se prepara Levante suas mãos Lá no céu Lá no céu Lá nas nuvens Lá nas nuvens Vem 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 Incendeia 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 Essa nação Essa nação Mais 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 Incendeia Minha vida Mais Você pode mais Você pode mais Incendeia Minha família 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 silencia você pediu agora é hora de receber fecha os seus olhos e a visão que o Senhor me dá agora é que o Espírito Santo e Jesus Ele entra agora na casa de muitas pessoas que estão assistindo e o Espírito Santo Ele passeia aqui no nosso meio fecha os seus olhos, não peça mais apenas respire essa atmosfera carregada da unção de Deus deixa Ele fazer deixa Ele fazer Deus como o Senhor soprou nas narinas de Adão e Ele viveu sopra a Tua vida o Teu fogo, a Tua glória Senhor, sopra pra longe toda a infestação diabólica toda a opressão espiritual toda a sujeira espiritual na vida dos Teus filhos que estão aqui e do povo que está em casa sopra pra longe Senhor te dou toda a liberdade te dou toda a liberdade Senhor Espírito Santo te damos toda a liberdade silencia, deixa Deus fazer silencia 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 deixa Ele fazer Deus te damos toda a liberdade te damos toda a liberdade e Amém. Obedeça ao nome de Jesus, todo o mal, obedeça ao nome de Jesus e bata em retirada, a esse nome foi dado toda a autoridade, no céu, na terra e no inferno. Obedeça, bata em retirada, todo o mal, falsa enfermidade, opressões, enfermidades e agora respire e sinta a paz do Senhor que invade. Obrigado Senhor, muito obrigado Senhor. Com as suas palavras, vai agradecendo Senhor, agradeça. Palavras de louvor, palavras de adoração, fala que Ele é maravilhoso, fala que você o ama, que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o teu Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Aplauda esse Deus lindo e santo. Aplausos 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 Você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho a graça, uma graça profunda de ter dois CDs lançados aqui pela comunidade Canção Nova, pela gravadora Canção Nova e esse é o último trabalho que nós lançamos com o título Soberano, são 13 canções muito abençoadas. Americas Ligue Ligue aqui para a Canção Nova, entre no site para adquirir esse CD para abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. e você também comprando, você ajuda o projeto Daí Minhas Almas, ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando, porque ela precisa da sua ajuda, em nome de Jesus, eu quero agradecer a toda a rede de comunicação da Canção Nova, os câmeras aqui, os técnicos, o pessoal do evento, a estrutura que ajudou a gente, quanta luta a gente sofreu, a gente teve, para fazer esse evento acontecer, e graças a Deus, muitas bênçãos foram derramadas, eu quero que você também, possa nos seguir, nas nossas redes sociais, o nosso Facebook, é Tony Alisson Oficial, Facebook, Tony Alisson Oficial, nossa página, e tem o Instagram, que é Tony Alisson 1, Tony Alisson 1, T-O-N-Y-A-2-L-Y-2-S-O-N, igual está no CD, Tony Alisson 1, é o Instagram, e o Snapchat, arroba Tony Alisson, quero agradecer vocês pelo carinho, e dizer para você, se você quiser levar o nosso show, na sua casa, você, na sua casa não, desculpa, quem sabe um dia a gente vai lá cantar, né, se você quiser levar o nosso show, na sua cidade, na sua festa, entre em contato conosco, no nosso site, www.tonialisson.com.br, www.tonialisson.com.br, ou contato, arroba marca da vitória, .com.br, amém? Obrigado pelo carinho gente, ó, não acabou, você que está em casa, nós vamos ter agora um intervalo, e às 11 horas, não é isso? Nós voltamos, com a vigília de Pentecostes, vai cair fogo do céu! Mês que vem tem DVD novo, DVD sustenta o fogo, você não perde por esperar, gente, muito obrigado pelo carinho, quero agradecer ao Adriano, nosso guitarrista, ao Fred, violonista, o Felipe na bateria, o Michel, nosso produtor musical no teclado, quero agradecer também ao Pedro Macioli aqui no baixo, o nosso técnico de som, o Robson, o nosso técnico de monitor, o Samurai, o Ricardinho que fez a luz, Deus abençoe vocês, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Beijo gente! Sustenta o fogo que a vitória é nossa! Invocarei! O que é isso? O que é isso? Medro Maceori Invocarei Teu poderoso nome Invocarei Teu poderoso nome Invocarei Teu poderoso nome O nome dele é Jesus Invocarei Teu poderoso nome Vem Pois todo aquele que invocar Teu nome santo e a chuva Cheira salvo Pois sei que quando eu invocar Teu nome santo me ouvirá Cris